Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão invasores escamosos Então é assim galera, nessa localização que eu estou aqui, vocês vão encontrar essa missão Quando chegarem aqui vai aparecer esse cara, esse cara vai perseguir vocês aqui, ou seja, vai vir aqui na direção de vocês e vai começar a falar com vocês Vou fazendo cortes aqui porque não há necessidade de a gente ficar vendo essas histórias Basicamente o que vai acontecer? Vocês vão ter que perseguir ele Então a gente vai continuar aqui saindo dessa área E vocês vão encontrar esses lagartos aqui, vocês vão ter que derrotar ele, nada demais, vou fazer aqui um corte Vários que tem aqui Depois de vocês derrotarem esses lagartos, vocês vão falar com esse cara novamente E ele vai dizer pra vocês, entre várias outras coisas, blá 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 Pra vocês voltarem aqui depois, então o que vocês vão fazer? Vocês vão pra outro lugar, bem longe, não sei o que, fazem uma missão, passam um dia, passam dois E depois voltam aqui como eu tô fazendo aqui, tô voltando aqui nessa mesma área Eu mostrei o mapa, onde é que eu tô Vocês vão encontrar o mesmo cara aqui pra poder falar com ele Não sei se é esse aqui ou se é outro Ok? Vocês vão encontrar o carinha aqui, tá aqui ele Ele vai vir falar com vocês, vai dar aquela mesma conversa, ainda bem que vocês voltarem, etc E novamente vocês vão ter que derrotar aqui uns lagartos que vão tá aqui Nessa parte, tá aqui Depois de vocês derrotarem esses lagartos, galera Aí vai vir mais uma cutscene, ou seja, vai vir mais uma conversa aqui Não é cutscene, é uma conversa Em tempo real E a missão vai ficar completa Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu! Valeu!